Olá querido aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora eu vou ensinar como você mudar os links permanentes do seu blog. Depois que você instala o seu blog, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é mudar os links permanentes. E eu vou dar um exemplo do que significa o link permanente depois que você muda ele e como ele é tão importante. Você precisa vir aqui em set ou configurações, você vai vir aqui em permalinks ou links permanentes, em configurações aqui ou settings, tem permalinks ou links permanentes, aqui porque está em inglês. E você clica aqui em links permanentes, você dá um clique e quando você cair aqui nessa página vai estar marcado desta forma. Então isso significa que quando você criar um post, como por exemplo, aqui é o endereço do seu blog, aí aqui depois do endereço vai ter uma barra, quando você for escrever, aí você coloca como criar uma conta no Hotmart. Aí você publica o seu post, só que ao invés de aparecer lá na barra de URL, dessa forma aqui, o seu, o seu, a URL do seu post, dessa forma aqui, o que vai acontecer é que ao invés de aparecer essa descrição que você deu o título ao post, vai aparecer esse sinal de interrogação, esse P, esse sinal de igualdade e uma série de números como essa. isso não passa nenhuma relevância em termos de SEO, otimização para os motores de busca. Então, quando a pessoa fizer uma busca lá, dificilmente vai cair em um post seu, porque vai estar dessa forma com esse link. Mas se você otimizar, se você otimizar, se você clicar aqui em custom, que é customizar a estrutura, e você colocar esse código aqui que eu vou colocar e vou deixar por baixo do vídeo, você vai ver a diferença na estrutura. Eu vou mostrar agora passo a passo, que é para você entender perfeitamente sobre o que eu estou falando. Então, por exemplo, como criar uma conta no Hotmart. Aí aqui, vamos dizer que eu escrevi um post. Pronto. Eu escrevi um post e agora eu vou publicar esse post no meu blog com o título Como criar uma conta no Hotmart. Aí eu venho aqui, publicar. Beleza. Eu acabei de publicar o post. Agora vamos até o post para ver como ficou o título. Aqui é o post. Aqui em cima, claro, vai aparecer o título que nós demos ao post. Só que, se você conferir aqui em cima na URL, olha só como ficou o título. Sinal de interrogação, P, igualdade e o número 5. Qual a relevância que isso vai ter para o Google? Nenhuma, porque aqui não está dizendo do que se trata esse post. Ele ficou com o título aqui, mas na URL ficou dessa forma. Agora, veja o que acontece se nós viermos aqui e clicarmos em custom, estrutura, colocarmos esse código aqui que vai estar por baixo do vídeo e depois clicarmos aqui e depois clicarmos aqui em salvar. Automaticamente, ele vai corrigir essa URL aqui. Veja o que vai acontecer quando eu atualizar essa mesma página que está com essa URL dessa forma. Olha só, agora apareceu o título que eu dei ao post aqui também na URL. E agora o Google já pode identificar esse post quando alguém procurar lá. Como criar uma conta no Hotmart? O seu artigo pode aparecer na primeira página e roubar essas visitas que seriam perdidas. Então, você vai trazer as visitas para o seu blog, para o seu artigo. Então, essa é uma função que deve ser implementada assim que você instala o seu blog. Por quê? Porque se acontecer de você utilizar essa estrutura aqui, que é a estrutura que vem padrão, não otimizada. Digamos que você instalou o seu blog, você começa a utilizar ele assim, começa a escrever artigos e depois de três meses, dois meses ou três meses, seu blog está com 30, 50 ou 100 artigos. Tudo com essa estrutura aqui. E aí o Google começa a indexar essa estrutura. O que vai acontecer é, se depois você quiser mudar para cá, você vai perder todo o tráfego que você recebia através dessa URL, porque vai dar erro. E dessa forma você vai perder visitas, os links vão ficar quebrados. Então, assim que você instala o blog, vem logo aqui em ferramentas, links permanentes ou permalinks, clica, desmarca aqui, marca a customização da estrutura, coloque esse código e salva para você deixar o seu blog mais otimizado para os motores de busca. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo com mais dívidas.